Morreu aos 53 anos a atriz norte-americana Shannon Doherty. Ela ficou mundialmente conhecida pelas séries de TV, Barrados no Baile e Charmant. A morte foi confirmada pela assessoria da artista. Shannon lutava há anos contra um câncer em estágio avançado. Ela foi diagnosticada pela primeira vez com câncer de mama em 2015 e passou por uma cirurgia no cérebro e tratamento por radioterapia no ano passado. A doença acabou se espalhando pelos ossos e houve uma piora no quadro de saúde. A artista foi casada três vezes e não teve filhos.